Olá queridos amigos, este capítulo continua com o julgamento de Paulo, mas desta vez perante o sinédrio. Tudo parecia anunciar que a sentença de morte era uma realidade para o apóstolo. Enquanto ele caía em dúvida e incerteza, o próprio Deus confortava seu servo e embora Satanás continuasse a exercer sua influência para interromper o avanço do evangelho, Deus livrou seu apóstolo usando um refúgio que nem mesmo Paulo esperava. Tendo sido levado perante o sinédrio, Paulo estava agora em um lugar que já era bem conhecido por ele e quando começou a se defender com toda a paz de Cristo, foi interrompido pelo sumo sacerdote ananias, que sentiu que estava sendo aludido quando Paulo acusou os presentes de agirem contra a própria lei deles. Mesmo com toda humildade, sendo guiado pelo Espírito, o apóstolo, sabendo que havia saduceus e fariseus presentes, alegou que estava sendo julgado por crer na esperança da ressurreição dos mortos. Um argumento que dividiu a assembleia e como resultado ele foi agora protegido pelos próprios fariseus dos saduceus que tentavam matá-lo. Quando o comandante viu que Paulo seria despedaçado, levaram-no de volta à fortaleza. Paulo estava refletindo sobre o que havia acontecido, duvidando de que tivesse dado um mau exemplo, pensando em como seu próprio povo estava sendo levado pela ira e temendo que seu trabalho nas igrejas terminasse. Angustiado e desanimado, Paulo chorou e orou. Mas o mesmo Senhor que o havia chamado, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem. O Senhor conhecia o desejo sincero que Paulo tinha em seu coração de pregar em Roma e nessa aparição disse a Paulo que ele também testemunharia em Roma. Enquanto Paulo encontrava ânimo na palavra de Deus, certo grupo de judeus havia feito um pacto de sopena de maldição, não comer nem beber até que Paulo fosse morto. Eles conspiraram com os anciãos e sacerdotes para enganar o comandante, pedindo que Paulo fosse trazido de volta para se defender diante deles. Mas no caminho, esses homens estariam prontos para matá-lo. No entanto, Deus já tinha um plano para salvá-lo. Um jovem, filho da irmã de Paulo, tinha ouvido esses homens conversando e depois de contar a Paulo, o apóstolo pediu que ele contasse a Cláudio Lízias, o comandante, que contra todas as probabilidades, ouviu e acreditou no que o jovem disse. Aquele comandante chamou dois centuriões, acompanhados de duzentos soldados, setenta cavaleiros e duzentos lanceiros para levar Paulo em segurança ao governador Félix. Finalmente, o centurião encarregado entregou Paulo em segurança ao governador, juntamente com uma carta do comandante. Amigos queridos, Deus é soberano. Em sua graça, Deus nunca nos abandona, nunca abandona seus servos. Quando nos sentimos desanimados, sobrecarregados pelas lutas, o mesmo Deus que nos chamou aparece diante de nós para nos encorajar e confortar. Ele até fornece inesperadas situações para nos abrigar na tempestade. Em todos os momentos, podemos encontrar segurança e esperança nele e em sua palavra. Amém. 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 Amém.